Rio Verde, os leitos para tratamento de Covid-19 na rede estadual e também na rede particular estão com 100% de ocupação. Situação aí generalizada, né, em relação à ocupação de leitos no estado. A Rúbia Oliveira tá com a gente ao vivo lá de Rio Verde e traz os detalhes aí desse momento preocupante. Rúbia, bom dia. Oi, Suelen, bom dia pra você e pra todos. Olha, uma situação muito preocupante, porque o município disponibilizou pro estado 25 leitos de UTI e todos esses leitos já estão ocupados. Na semana passada, os leitos de UTI, da rede privada aqui do município, também já estavam com 100% de ocupação. E agora, os leitos de UTI disponibilizados para o estado também já estão todos lotados. Somente na rede municipal, que ainda tem leito suficiente, que tem leito disponível ainda, né. Aqui, os leitos de UTI têm 22% de ocupação, com 11 pessoas internadas. Esses leitos são de Rio Verde. Aqui na cidade, o comércio tá funcionando ao longo do dia. A orientação é que cada comerciante aí atenda com capacidade reduzida, né, através do decreto municipal também. Bares, restaurantes, lanchonetes só podem funcionar até às 9 da noite, justamente pra tentar conter essa onda de disseminação, de contaminação da Covid-19. Então, esses bares e restaurantes só podem funcionar até às 9 da noite. A prefeitura disse que a fiscalização tá sendo intensificada. Quem descumprir o decreto pode pagar multa de até 5 mil reais. E, infelizmente, Suelen, Rio Verde já perdeu 362 pessoas pra Covid-19. É com você. A velocidade da abertura de leitos não consegue acompanhar a necessidade, né, de internação, porque mais pessoas estão adoecendo. Cada vez mais os casos são graves, né, o quadro do paciente se agrava rapidamente. Estamos diante aí de um momento muito complicado. Talvez o pior momento. Autoridades de saúde afirmam, na verdade, que vivemos o pior momento da pandemia no Brasil. Obrigada pelas informações, Rúbia Oliveira falando ao vivo de Rio Verde.